Este é o controle remoto paralelo para DVD sem Ptoshiba, a solução perfeita para substituir o controle remoto danificado perdido, compatível com o modelo SD5061S. Embora seja um modelo paralelo, o controle remoto possui todas as funções e características do controle remoto original. Tudo o que você tem que fazer é apenas colocar as pilhas e utilizar. Mas atenção! Antes de comprar, verifique se o modelo do seu equipamento seja compatível com o nosso controle remoto. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso Televendas, a tecleletronica.com, a maior referência em controle remoto do Brasil.